Conheça agora no mundo empresarial mais uma empresa que se destaca no nosso interior. O Sistema Vestibular surgiu em 2013 em Itu. O estabelecimento de educação é para cursos pré-vestibular com material didático do Sistema Etapa. A gente tinha apenas um curso pré-vestibular aqui na cidade, aproveitando o Etapa, que é um material didático que vem dar suporte para a gente, e para tentar suprir essa demanda mesmo, de muitos alunos se formando no terceiro ano, muitas vezes com a perspectiva de fazer uma universidade pública, principalmente, USP, UNESP, UNICAMP, e o Sistema Vestibular veio para tentar realmente amparar esses alunos. Atualmente, são 80 alunos matriculados. O cursinho conta com 16 professores, todos com bagagem de ensino médio e curso pré-vestibular. São dois períodos, o matutino com 36 horas semanais, mais simulados e plantões de dúvidas, e o noturno com 25 horas semanais, também com os plantões de dúvidas e simulados. Uma estrutura física bastante adequada, com climatização, todos os processos tecnológicos, que são fundamentos importantes para o trabalho dos professores. E o nosso diferencial, de fato, é o nosso corpo de professores, que é um corpo de professores bastante competente, que trabalham aí nas melhores instituições de educação da região, São Paulo, Campinas e Sorocaba, e que a gente conseguiu concentrar aqui na nossa cidade, e eles realmente fazem o grande diferencial do nosso trabalho. Desde 2013, 263 alunos já passaram aqui pelo Sistema Vestibulares, e o índice de aprovação em universidades públicas ou particulares chega a 80%. Tem alunos nossos hoje na USP, na Unicamp, na Unesp, tem alunos que passaram em medicina no Nordeste, na Universidade Federal, por exemplo, de São Francisco. Então a gente consegue perceber que esse índice de aprovação, de 80%, a gente não consegue enxergar isso em outros lugares, que trabalham com um número de alunos muito grande. Para o professor Alexandre Figueiredo Júnior, um dos pontos positivos é limitar o número de alunos em sala de aula. O principal diferencial é que a gente trabalha com grupos pequenos dentro da sala de aula. Então nós temos turmas com no máximo 30, 40 alunos, e isso eu consigo de forma individualizada trabalhar os principais problemas que esses alunos muitas vezes carregam do ensino médio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti